Futebol Team Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos Possui os melhores preços e as melhores condições do mercado Link na descrição Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Futebol Manager 2020 e 2021 Brasil Mundiup, link na descrição Salve, salve, galera do YouTube! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui de Soccer Manager 2022 E para quem me pergunta quando vai sair o Soccer Manager 2022 na Steam Ele acabou de aparecer aqui na Steam Os desenvolvedores do jogo acabaram de tuitar que o jogo vai estar lançando entre final de novembro e começo de dezembro Já está aí, galera! Já está aí as primeiras imagens do Soccer Manager para PC Para quem tanto me pergunta no canal Está aí algumas imagens que vocês podem ver, os clubes Tudo certinho Comemoração, comemoração de jogadores Deixa eu ver aqui Isso aí, essas são as fotos, né? Vamos dar uma olhada aqui Não tem uma data de lançamento ainda, como eu falei para vocês, né? É entre o final de novembro e o começo de dezembro, tá, galera? Pô, o que que? Mas está indisponível em português do Brasil Calma aí que eu já explico, hein, galera? Calma aí que eu já explico Vamos aqui dar uma olhada Aqui mais abaixo vocês vão ver os idiomas que estão disponíveis, né? A gente não joga com o português do Brasil A gente joga com o português de Portugal Por isso que está selecionado com o Vzinho aqui Então fiquem despreocupados que vai ter português de Portugal aí, né? Os irmãos ajudando nós aí O pessoal de Portugal aí, mano Um abraço para Portugal aí, inclusive Vamos lá Está aqui falando sobre o jogo, pai e tal Aqui é o requisito do sistema Aqui é o requisito dos sistemas aí Né? Para o Soccer Manager rodar no seu PC, né? É um sistema de 64 bits, né? Ter o Windows 7 Um processador de 1GB, né? 2GB de RAM É uma placa de vídeo aí Não precisa ter uma placa de vídeo, né? Boa para rodar o FM Ou o SM, no caso É a versão do DirectX 11, né? Um armazenamento de 500MB, né? O espaço disponível O jogo vai rodar tranquilamente na sua máquina Beleza? Outra coisa que eu já deixei ele Na lista de desejo, né? Quando lançar Ele automaticamente já vai estar lá na minha Steam E beleza, galera Esse aí é o vídeo Vou deixar vocês aí com mais algumas imagens aí, né? Do Soccer Manager E valeu, galera Muito obrigado aí Pela participação de todos aí Se curtiu, deixa aquele like Se inscreva no canal E ative o sininho Para estar recebendo notificações Passe no nosso canal, parceiro Link na descrição E tamo junto Valeu! Ah! E se você quiser comprar O FM22 Link na descrição Usando meu cupom Você tem 10% de desconto Valeu, galera Tamo junto E fui! Tchau! 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 Tchau.